...como ela veio em 2009, quanto ela cresceu em 2013. Só de ensalou aqui, com o Ministro do Presidente, nós vamos fazer o debate, e nós vamos intercambiar ideias, que o Ministro vai indicar que está bem, se não se compreendo bom, está financiando o crescimento econômico com uma parte de endeudamento do país de Aruba. Agora, nossa informação não está, não é informação do governo, mas a nossa informação não está, que, entretanto, é deve mencionar a crescente, é bom de gobernação que não é com quase um bilhão. Então, agora, a minha primeira pergunta está, Kiko, é deve, nacional, de país Aruba, há em 2013. O Banco Central indicou que há 3,54 milhões, entrando em 1 de anuário, mas o Banco Central não quer dar informação quanto é o governo que veio em 2009, e quanto está agora, que não é em 2013. Só que é importante para nós saber quanto é deuda a sub-borda de gabinete atual. O Banco Central não está andando, rotondo, tudo sorte de projeto, não é? Mas, se você está mais bonito, mas, se você está endeudando o país e você está crescendo, é deve nacional, agora que não, que, aparentemente, é quase uma terceira parte, antes, você está preocupante, mas, no final do dia, agora, você acaba de oito rotondo, agora, você acaba de trazer edifício, agora, você acaba de investir em infraestrutura, um de crescimento econômico do país, como você paga a placa aberta. Então, você acaba de financiar, refinanciar, baixar em 3,5 de deuda, etc., mas, no final do dia, você acaba de ir, você acaba de ir. Então, você está fazendo isso, como esse paraceto, e nós, como parlamentar, quanto é o governo, nós, que há essa informação para nós, para nós, para ter um visto, um rato, daqui que você deve nacional, quanto é tratado em 2009, quanto é a crescita, e quanto vai pagar back. Então, você está fazendo isso, como esse bem diante. E aí, você está, tem um acordo que não está parado, com o rato, fora de outro lado, para usar, para netamente, baixar o déficit do país. Então, agora, você sabe, como parlamentar, o que é o déficit do país está? Então, o rato, fora de outro lado, é, portar aqui, entre 20 milhão, 40 milhão, depende de quanto, para o país, que não é obrigada, se lê, para no final do dia, o espaço, fora de outro lado, para baixar, segundo acordo, um dever nacional. Agora, você quer que nenhuma fracção, que tenha, portar algo contra, para baixar o dever nacional, para o espaço financeiro, para criar, para estimular outra inversão. Agora, Deus, me deve repitar, minha primeira pergunta, minha primeira pergunta está, Kiko, quanto é o déficit do nacional? Está tratando em 2009, e quanto está atualmente? E outra pergunta está, Deus, tem o quadro que não é, está, que é o percento de GDP? Fácil, é o déficit do nacional que não é? Quanto é o reto do foro dele? As três perguntas, quanto é o reto do foro dele? Primeira, vai estar? E também, de quatro perguntas está, agora premirar um crescimento econômico de 5.1%, qual grande merda, para passar, e o projeto de Urirama, se embarca, o projeto de Urirama não acusa, nossa fracção das férias não vinda um pouco, mas, em todo caso, conta justificar, que está premirar um crescimento econômico de 5.1%, de um projeto, que nós não está producendo nenhuma linha de viento, nós não está produzindo nada, e se, as a matter of fact, um power purchase agreement, Deus, inversão não está bem, a Ruba, mas, inversão é grande, a média, tudo mais lugar do exterior. Deus, com essa aqui não está, pessoal, nossa informação, nós não há, a pressuposta, 2003, ainda, e não está, nós está assumindo de coisa, a base de coisa, nós está tendo de imprensa, de governo, e não está produzindo nada do nosso conceito, não está adotado. Há um acordo que não tem também, da papia, de uma comissão, a base de, art. 4.9, da nossa Constituição, um colégio, um ativismo, e o nosso ativismo, é um art. 5.9, que não tem também, que propõe instituir, vários colégios, um ativismo, mas, não está produzindo nada, de um colégio, um ativismo, de maneira que o está premirá, que não, não estou, e o protocolo, está, mas, eu vou pivar, da senhora, minha segunda, minha seguinte pergunta, está, na gobierno, com, com o nosso mestre, o colégio, e o nosso ativismo, que não, com essa, vai ter rincado em outro, que dia, nós, vai ter um draft, para sobra, de nossas Constituições, art. O que está referindo a gente, em todo caso, não está, com essa, vai ter, com o trabalho, e o nome Leidemann, que procedura, não está, com a nome, com o colégio, com o trabalho, de uma maneira, similar, com o nosso, por referir, nos meses, na dia. Finalmente, senhor presidente, quero atender, ora, de nosso primeiro ministro, na final do dia, nossa preocupação, com a facção, está, se, como, é parlamentar, com o governo, mas, é, o trabalho, com o governo, de nossa ambição, para o crescimento econômico, desenvolvimento, etc., não surpreça o budget, nem que o nosso, apagado, é, seja, algo, é responsabilidade que nós temos, como país, e nós, como oposição, como parlamentar, responsável, nesse, vigilar, isso aqui. E, bem, agora, a minha senhora presidente, agradecer, ela, deu uma explicação de sua oposição, para o que ela trata, e ela referiu, entre outros, na Paul Krugman, diferente outro, economista, macroeconômico, e, sin embargo, me quero apontar, quem está experto financiero-econômico, que está donando o Conselho, que está para atrás de seu manejo financiero-econômico, então, Paul Krugman, segundo a minha senhora presidente, e a minha senhora presidente, ela lese seu book, e também lese um parte, mas, segundo a Paul Krugman, está donando o Conselho, que não é para o manejo financiero-econômico, que está agora, eu quero apontar, eu quero apontar, quem está experto, especifico, diploma, graduado, com experiência, com trabalho, donando o Conselho no país, que não é para basicamente, seguir em vendas o mês, para financiar o crescimento econômico. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.